No programa Mistura Digital, Fofoca dos Famosos. Começam as gravações de mais uma temporada do Lady Night, no Multishow. O programa de entrevistas comandado por Tata Werneck é um sucesso e a produção da quarta temporada segue a todo vapor. Mesmo com a apresentadora grávida de três meses, as gravações começam ainda em abril e a estreia deve acontecer no segundo semestre deste ano. No canal por assinatura Multishow. Nesta temporada, nomes de peso já foram confirmados para ser entrevistado por Tata. Como Fátima Bernardes, Ana Maria Braga, Ivete Sangalo, Luciano Huck, Lulu Santos e Débora Seco. Segundo informações da jornalista Patrícia Koguchi, pelos nomes já dá pra imaginar que vem coisa boa por aí, não é mesmo? Está então nova temporada do Lady Night, no Multishow, apresentado por Tata Werneck. Estreia então aí no segundo semestre deste ano. Nova temporada de Tamanho Família na Rede Globo, que estreia dia 21 de abril, promete muitas emoções. Além de ganhar um cenário novo, Márcio Garcia receberá novos nomes aí, né, de peso. Logo na estreia, ele me dirá um embate entre as famílias de Letícia Collin e Caio Castro. Segundo informações do site, na telinha, essa temporada do programa também contará com Angélica, ao lado de seus pais e irmãs, contra a família do cantor Ferrugem. Os parentes de Ivete Sangalo e de Zezé de Camargo também vão dividir o palco num episódio pra lá de animado. De acordo com a publicação, estes episódios ainda não têm uma data certa pra ir ao ar. Mais a estreia do programa dia 21 de abril, a nova temporada do programa Tamanho Família. Ana Paula Padrão apresentará novo reality na Band. Missão Notícia é a aposta de vez da Band. O programa que será comandado por Ana Paula Padrão tem o objetivo de encontrar um novo talento do jornalismo. Na chamada do reality, já está sendo exibida na Band, Ana Paula fala da importância da apuração de notícias. Ainda mais nessa era da internet e das fake news. Ao todo são 13 episódios, nos quais um grupo de jovens talentos vai competir por uma vaga no setor jornalismo da emissora. O reality só deve ir ao ar depois do fim das atuais temporadas Masterchef Brasil e o Aprendiz. Tá então, Ana Paula Padrão apresentará novo reality show na Band. Mãe de novo, Patrícia Bravanel dá o nome do pai, Silvio Santos, ao terceiro filho. Nasceu o terceiro filho da Patrícia Bravanel, apresentadora do SBT. Ela anunciou em seu perfil de Instagram a chegada do herdeiro nascido de parto cesárea, com 47 centímetros e 3,3 quilos no último domingo. Mãe de Pedro, 4 anos, e Jane, 1 ano, artista, comemorou a notícia. Meu filho, amado, você chegou. Celebrou ao postar uma foto de sua felicidade ao conhecer o menino. Tirando o posto da irmã mais nova de Caçula, né? O bebê é fruto do relacionamento de Patrícia Bravanel com o deputado Fábio Faria. Que adora encantar a internet com fotos, exaltando o carinho familiar. O menino foi batizado com o verdadeiro nome de Silvio Santos, Senor Abravanel. Tá então, Patrícia Bravanel dá nome do pai, né? Silvio Santos, a terceiro filho. Nome então do seu filho, Senor Abravanel. Mas ainda aqui, Danilo Gentino rejeita apoio de humoristas por condenação à prisão. Danilo Gentino aí, ironizou a sua condenação há seis meses de detenção por ofensas à deputada federal Maria do Rosário durante o seu programa de entrevistas do SBT, de noite com o Danilo Gentino, né? Na madrugada de ontem, a atração entrou no ar com o nome do titular, sendo substituído aí, nário e camisetas. Eu ainda estou livre, o programa ainda é meu. Disparou o apresentador. Estão tentando me colocar na cadeia? Todo mundo já sabe. E obrigado a todos que me aponharam aí na internet. Nas ruas, até quem eu menos esperava apareceu na internet e me defendeu. Dá uma olhada. Completou ele. Que já havia aí, né? Protestado contra sua prisão, criando a hashtag Gentino e Livre. E em seguida, Danilo mostrou uma foto do parlamentar e a alfinetou. Muito obrigado pelo seu apoio, Maria do Rosário. E eu nem precisei estuprar ninguém, hein? É o que diz aí, então, Danilo Gentili, rejeitando, então, o apoio de humoristas por condenação à prisão. Daqui a pouquinho, a parte 2 do nosso Notícias dos Famosos, a fofoca dos famosos. E o que rola no mundo da... Já, já no nosso Mistura Digital. No programa Mistura Digital, fofoca dos famosos. Nhan, 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 nhan. Tchau, tchau Vamos para mais uma fofoca dos famosos Escritor processa SBT por plágio Ricardo Feltrin noticiou em sua coluna no UOL Que o escritor Júnior Antônio da Silva, de Goiás Estaria movendo uma ação judicial Acusando SBT de plágio da novela As Aventuras de Poliana Escrita por Iris Abravanel Júnior enviou uma breve sinopse da novela em 2016 para a emissora Que contaria a história de uma escola de dança para crianças e adolescentes Procurado pela Mais Mais TV O SBT esclareceu que não há acusações de plágio Tal ação chama-se Produção antecipada de provas Pede-se que o judiciário nomeie um perito para avaliar se eventualmente existiria usurpação de direito autoral A emissora ainda explica que os juízes da Trindade em Goiás e de Osasco não quiseram julgar o caso Por isso, o processo está no Superior Tribunal de Justiça Que resolverá quem dará o andamento ao feito Tá então, escritor O processo é ser por plágio de novela As Aventuras de Poliana Escrita por Iris Abravanel Querem ganhar então aí dinheiro a todo custo, né? Das emissoras Que história é essa, Porchat? É o nome do novo programa de Fábio Porchat Apresentado no canal por assinatura GNT O projeto desse programa existe desde que ele deixou a Record TV Em novembro do ano passado E assinou o contrato Com o canal E agora, enfim, vai ser o papel Vai sair do papel, né? Segundo o jornalista A atração deve ser Deve ter um palco circular Com uma plateia em volta E quatro convidados por edição Tanto anônimos Quanto famosos Porchat ainda promete fazer jus ao nome do seu programa E levar boas histórias até linha Vamos aguardar Que história é essa, Porchat? Novo programa do Porchat na GNT em breve Para as rapidinhas do programa O Grupo Menudo ganhará uma série que será exibida pela plataforma Por assinatura Amazon Prime Video E deve ir ao ar o ano que vem A história desse fenômeno da década dos anos 80 Contará com 15 episódios Que serão gravados no México E em Porto Rico As rapidinhas ainda A Globo está nos preparativos da nova série de humor Eu, Minha Vó e Aboi Escrita por Miguel Falabella Ela contará a história de Eduardo Anzo Que descrevia os conflitos de sua avó E uma vizinha pelo Twitter Confirmadas na produção Alessandra Maestrine Fará uma policial apaixonada pela personagem de Daniele Vinicius Será heterossexual Pelo jeito vem muita confusão por aí Ainda mais nas rapidinhas Cordel Encantado vai chegando ao fim E o folhetim que irá substituir na tarde de Vala Pena Ver de Novo Será Por Amor Sucesso de Manuel Carlos Que foi ao ar entre 97 e 98 A novela, né Começará a ser exibida no dia 29 de abril Na próxima semana, então aí A nova novela, então, de Vala Pena Ver de Novo Pra quem queria saber aí Depois de Cordel Encantado Vai ser a novela Por Amor Exibida em 97 e 98 Começando a ser exibida, então, dia 29 de abril Nas tardes da Rede Globo Vala Pena Ver de Novo Ainda fechando as rapidinhas, então Agnaldo Silva já tem planos pessoais para as férias Depois do fim de O Sétimo Guardião O ator pretende investir na produção de um livro Uma peça e um seriado Como disse a jornalista Patrícia Kogut As férias do autor Vai até julho de 2020 E seu contrato com a Globo A Globo aí acabará em setembro do mesmo ano Então, derá tempo para um novo trabalho na emissora Segundo o autor Tá então fechando as fofocas dos famosos Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto